Leitura da carta aos Efésios 1, 3, 6, 11 e 12 Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos abençoou com toda a benção do Seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu Em Cristo Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo para que sejamos santos e repressivos sobre o Seu olhar no amor Ele nos predestinou para sermos Seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo conforme a decisão da Sua vontade para o louvor da Sua glória e da graça com que Ele nos acumulou no Seu bem amado Nele também nós recebemos a nossa parte segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de Sua vontade Nós somos predestinados a ser para o louvor de Sua glória o que de antemão colocara a sua esperança em Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus